Estamos aqui mais uma vez no nosso safari e dessa vez agora nós temos finalmente os sauropods em abundância porque eu vou adicionar agora 4 brachiosauros, vou liberá-los já aqui para vocês, vamos lá liberar todos Perfeito, estão saindo aqui então os brachiosauros, finalmente temos né os nossos sauropodizinhos Tudo bem que nós temos o Poison né, mas é só um sauropode solitário, agora a gente tem vários e está saindo aqui e vou precisar de nomes, vocês deram ali alguns nomes na verdade de sauropodes mas eu quero mais Vamos colocar nome nos 4 sauropodes, beleza? Então aí ó, coloque o nome para os nossos brachiosauros Estou esperando galera, estou esperando E eu tenho mais uma coisa para falar para vocês, nós perdemos um dos carnotauros Para a Astrid, enquanto o carnotauro estava migrando aqui para o norte novamente A Astrid apareceu e pegou ele no meio do caminho, a batalha foi mais ou menos aqui ó E foi de noite, enquanto né, todo o safari estava dormindo Estou falando sério? E aí infelizmente perdemos então o carnotauro Aliás tem aqui um nigersauro caçado pela Astrid e tem mais outra coisa aqui ó Outro nigersauro, caraca véi, caçaram tudo Será que tem mais um niger aqui, beleza? Está vivo Eu acho que é o último vivo Tem outro que foi caçado aqui pelo alossauro Eeeh, beleza Perdemos ali os mini sauropodes né, infelizmente Mas tudo bem, agora temos os grandões aqui Esses que faltavam no nosso safari E está saindo aqui mais um ó, um mais bonito que o outro Eu gosto muito aqui dessa coloração Meio azul, cinza e branco né, diferentão Meu Deus todo poderoso, como eu sou bonito, como sou forte E aqui está o nosso espinhudo Passeando e soltando rugido Loucamente E aqui, ah eu quero mostrar uma coisa para vocês Muito interessante, vocês podem ver que agora a gente não tem mais deserto O deserto sumiu Só tem um galimimos aqui solitário, coitado Mas o deserto sumiu agora Não tem mais nada Zero Então tipo, provavelmente Vamos esperar aí por próximas estações que vão chegar Agora que o deserto sumiu né Bom, nós tínhamos também a savana Que também desapareceu depois de um tempo E provavelmente a gente pode chegar com outras estações aí Então fique ligado É provável que chegue aí uma nevasca O que vocês acham aí? Excelente Bom, então nós temos aqui agora esta manadinha de Triceratops se alimentando bem feliz Que eu acho que a gente devia aumentar e colocar vários Triceratops Eu sei que a gente já tem bastante E está tendo uma batalha aqui, caraca Ô louco véia Espinhudo aqui brigando com... Não, esqueci só o Triceratops mesmo Ó, tomou um aqui Vamos ver Vai eliminar? Eu acho que vai galera Tá gritando bastante Os outros já estão saindo correndo ali ó Tão com medo Que isso, cadê o líder deles aqui para defender? Eu acho que vai atacar mais uma vez e já era Aí acabou de fato Vai eliminar agora o Triceratops na água Pronto Pegou ele Caraca, violento Enquanto isso os Brachiosauros aqui não estão nem aí ó Comendo de boa Como se nada estivesse acontecendo Os Brachiosauros também deu o seu grito aqui de vitória E já era Aí vai procurar agora uma outra coisa Legal que eles, né Eliminam e vão embora Padrão, padrão carnívoro Olha só Ah não Vai ter mais uma luta aqui Agora é o Alpha Ó, o Alpha decidiu lutar Ou não Não, não é o Alpha Ih rapaz, pegou Nossa, pegou na perna ali Ih, eu achei que ia atacar Eliminou Ih, eu achando que ia atacar o Triceratops E foi lá e pegou o último Nigersauro Que horrível Extinção dos Nigersauros agora Eita, que triste Na moral Perdemos todos os Nigers mesmo Tô vendo aqui se tem de fato algum Não Nenhum Coitado esse aqui, velho Sério, eu fico muito triste Porque tipo O último Teresina, sabe A gente já perdeu tantos Tipo Os Dimetrodons A gente perdeu Os Dodôs A gente perdeu também Agora os Nigersauros Foram tantas extinções No nosso Safari Me deixa muito triste Muito triste Mas Tudo bem, né Faz parte Extinção faz parte Dos dinossauros Beleza Nós temos a Astrid aqui Andando junto com o Carnotauro Acho que tão meio que Se fazendo as pazes aqui Já que A Astrid mesmo Que eliminou O companheiro Rapaz Briga feia, hein Que eu vi assim Eu vi de relance até Foi uma coisa rápida Olha só Aqui os Triceratops Também estão reunindo Dois ainda Tá, os Anquilossauros Também Acho que não tem Muitos Anquilossauros Na verdade Não, na verdade Tem bastante Anquilossauro Tem 5 Anquilossauros E os Carnívoros Engraçado que eles São tudo junto Estão dividindo O território O que é isso? Não tô entendendo O Carnotauro Espino E Acro Tudo não é a mesma coisa Só o Triceratops O Anquilossauro Rex E o Anquilossauro Rex E o Anquilossauro Lá embaixo Que na verdade Agora tirando o Anquilossauro Rex Ficou com o sul da ilha E o Anquilossauro Ficou com o meio Vai comer aqui Olha, já deu uma ordida E belé Eu tinha falado Até pra gente colocar O nome Nesse Anquilossauro Mas eu ainda não vi Nenhum nome super chamativo Eu quero nomes chamativos Galera Criatividade Vamos aí Nome pra Brachiosauro E nome pra Anquilossauro Vamos ver Coloca aí nos comentários Vamos até dar uma olhada Aqui se a gente pode Adicionar de repente Alguma outra coisa Agora Tá, tem um Velociraptor aqui Vou dar uma olhadinha aqui E vamos ver O que eu posso adicionar Três dias depois Pronto Adicionei aqui então Oloro Titãs E vários Agora a gente vai ter Dez oloro Titãs Essa manada Vai ser sinistra Sinistra Mas muito bem Pelo menos a gente tem Agora mais herbívoros Na nossa ilha Eu falei que eu não ia adicionar Mais nenhum carnívoro Porque tipo A gente já tem bastante E tem aquele problema De possivelmente Dar uma quebra aqui No nosso ecossistema Adicionando muito carnívoro Vocês lembram que Quando adicionou Os Velociraptors Foi até tipo Uma loucura A gente perdeu Todos os galimimos Praticamente Só sobrou esse aqui A gente também tinha Se não me engano Trodons Não, não era Trodons Era como sanguinatos Que também foram devorados Pelos Velociraptores Então tipo É complicado A gente colocar Esse tipo de carnívoro Também E olha só E olha só Uma manadinha Que se formando Olha só Que interessante Chegou o espinossauro E botou Ha ha O espinossauro Acabou com a reunião Dos herbívoros Aqui Deixa eu ver Como é que tá Tá na metade 60% Praticamente Aqui tá 80% Praticamente Beleza Perfeito Então daqui a pouquinho Aí A gente vai Olha só o saurópodes Que bonito Ah é muito lindo Muito lindo Os dois tomando água Então possivelmente Daqui a pouquinho A gente vai ter Eles libertados No safari Como eu falei Botar carnívoro É meio complicado A gente já tem bastante Dá pra esperar Algum ser eliminado Aí pra gente Adicionar novos Tem o giganotossauro Que eu tô pensando Colocar também Vocês pedem bastante E alguns outros Ali como o metracantossauro Também E olha só Já podemos Liberar aqui Então os oloros Vamos lá Liberando oloros Aqui Só esperar um pouquinho Pera aí Aí ó Pronto E pronto Aí estão saindo aqui Os oloros Coloridões Olha só que bonito Vocês podem também Colocar o nome aí Por um dos oloros Acho que seria uma boa Né O líder pelo menos Ter um nomezinho legal Vamos liberar mais oloros Aqui Vamos lá E pronto Mais oloros liberados Estão saindo aqui Vamos ver se eles vão ficar juntos E a gente tá tendo batalha Pera aí A Astrid A Astrid acabou de eliminar Um Estegossauro Caraca Deu nem tempo E o Espinhudo Também tá lutando Caraca Esses carnívoros Aí se metem Em batalha frenética Hein 45% Já E 78 Possivelmente Pode tomar uma rabada Aqui o Espino Vamos ver O Espino Tá caçando Tudo e a todos Agora Não Eliminou já É eliminou Aí vai dar Mordida ali E acabou Já era Aí ó Pronto Eliminado Caraca Violência pura Aqui E os oloros Aqui tão Chegando no safari Bem bonito Daqui a pouco a gente Não vai conseguir nem passar Aqui mais Sério De tanta árvore Acabou de crescer Aqui Tem esse vãozinho Mas tá saindo aqui Os oloros Tão indo conhecer o mundo Muito bom Muito bom mesmo Tá Ali o Espino É padrão Elimina e vai embora Ok Deixa eu ver aqui Tá A Street também foi embora Foi pra cá ó Ó já se alimentou Nem se alimentou Olha ali Nem comeu Cara Nem comeu Esse aqui comeu Também nem comeu Mas é possível Que ele volte ó Vai voltar Beleza Isso aí Espinhudo Não me decepcione Volta ali Ah não Olha só aqui ó Nossa O oloro mal saiu E já veio a Delta eliminar A Delta tá com fome Mais ou menos Mais ou menos Tá lá metade Ele tá com fome Dá pra dizer Tá com fome Começou a chover aqui Mais chuva Eu tô com medo galera Sério Tô com medo aqui Porque tipo Tá chovendo já bastante E olha só Esse lago aqui Não tinha Se criou-se Tá aqui ó E esse aqui lago também Vocês lembram que era pequeno Aumentou Como eu falei no episódio anterior Então tipo Pode ser que a gente acabe Tendo uma imundação Aqui Namorovski Aqui também ó Já cresceu árvore também Que não tinha Caraca vai ser imundação E árvore Daqui a pouco a gente nem enxerga Os dinossauros mais Tô correndo aqui Mas bom pessoal Vai ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Se divertido E a Delta aqui Ela simplesmente eliminou E foi embora né Padrão Velociraptor É assim mesmo Caraca o outro louro Entrou até dentro da base aqui Mas bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço Aos vocês Tudo de bom A gente vai ficando Por aqui E Raptor Tô de olho em ti hein Tô de olho em ti Nada de caçar Senão eu vou ter que adicionar aqui Um destruidor 4.0 5.0 Pra ter parado Se bem que o destruidor Outra vez não fez nada né Mas foi eliminado Coitado Ah não Ah não Ah tá Achei que ia atacar Tá bom Então é isso Valeu a todos Não esqueça de colocar o nome aí Do Alossauro Também De um Olorotitão Líder E de quatro Brachiosauros Beleza Valeu E fui Tchau Tchau